bom dia galera e já atendendo aqui a primeira sugestão foi a do fábio ele sugeriu do dia mudar a data aqui né dia 1 do 07 ao dia em 30 30 amanhã ainda beleza do 08 então ok é as configurações aqui ok beleza mini dólar né é lembrando que eu vou no meu gerenciamento de risco e como o dólar é um pouquinho mais aplicado o meu gerenciamento de risco vai ser o seguinte né eu vou arriscar perder 200 reais por dia e tentar buscar 400 ou seja ou seja se o robô perder 200 no dia negativo e vai parar e se ganhar mais de 400 e vai parar também então esse é o gerenciamento e eu vou operar com apenas um contrato ok então vamos lá eu vou não vou colocar o visual aqui porque se eu colocar o visual que ele demora muito eu vou colocar o visual aqui vamos ver quanto tempo vai demorar para vocês ver o ele operando aqui como eu disse com o visual ele demora muito né agora muito eu vou vou parar só para vocês era só para vocês ele trabalhando vou tirar o visual né e vou deixar ele rodar aqui vou pôr aqui na opção do gráfico aqui para vocês acompanhar o gráfico e aí 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 terminou né tem um gráfico aqui teste então nesse back test aqui ele teria feito com um contrato né nesse nessa data aí que o fábio passou do 17 e a 30 do oito o backrest que estreito na pasta de 3600 e 85 reais lembrando que aqui não tem as taxas né não tem as taxas Então, tem que descontar as taxas aí. Mas é fácil de fazer essas contas aqui, né? No caso, ele fez aqui 1.167 operação. Então, dá para você, como é um contrato, dá para você fazer calcular as taxas aí tranquilamente, né? Mas, né? Tranquilamente. Então, é isso aí, Fábio. Valeu, obrigado. Vamos fazer o próximo aqui.